Nesse vídeo precisamos da sua participação. Nós vamos te mostrar 5 carros de 5 épocas diferentes da Fórmula 1 e queremos que você nos conte qual deles tem o som mais bonito, o que mais te agrada. Combinado então? Então vamos começar com os carros atuais, com o motor V6 híbrido. E não esquece, o que você mais gostar, coloca no comentário. E aí, curtiu? Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos para a McLaren MP4 V10, usada por Senna em 1990. E antes de ir para o próximo carro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e ficar sempre por dentro do mundo da Fórmula 1. Agora um carro de Mikael Schumacher, a Ferrari F2004. Talvez o mais polêmico da nossa lista, os carros de 2016 depois da mudança para o motor V6. E a última da nossa lista, a Ferrari de 1995 V12. E aí, um melhor do que o outro, hein? Mas agora é você, comenta aqui embaixo, qual desses 5 carros tem o som mais bonito? E aí, um melhor do que o outro. 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 E aí, um melhor do que o outro.